Oi, Adair Garcia, o louco torto Paraguai, aqui quem fala é as marcianas, a Celina, né? Anel amado, por que brigamos? Aí vem, vou te amarrar na minha cama Goodbye, my love, goodbye, né? Meu lindo caminhoneiro Passando a minha janela e muito mais E quero aproveitar para te agradecer a Adair Garcia, o louco torto Paraguai